Ache o fim, isso, isso. Em 4 de abril de 1997, Careca chegava ao time do litoral, como contou André Kifuri. Aos 36 anos, Careca espera estar em condições de vestir a camisa e jogar de verdade em 3 ou 4 semanas. Pra alegria do pai, seu Oliveira, um santista de carteirinha que chegou a jogar com Dondinho, pai de Pelé. Três semanas depois, ele estreava contra o São Paulo, Marcelo Bianconi nos mostrou. Começo do segundo, Careca, afinal, pisa na vila como jogador do Santos. Careca fez só nove jogos e dois gols pelo clube, mas nunca faltou a morte. Careca faz o primeiro gol dele no Santos, 4 a 0. O Santos venceu o Palmeiras no meio da semana de goleada e ficou com o terceiro lugar no campeonato paulista. Foram quatro gols a zero, mas o segundo teve seu momento de emoção. Foi o gol de um artilheiro que vai deixar saudades. Careca se despeitou. Maior jogador do mundo. Levo essa bandeira aí do Santos aí, de onde eu passo, sempre levei e procurei sempre representar da melhor maneira possível. Sempre um torcedor fanático da época de moleque, época boa de Pelé, uma influência sem dúvida nenhuma do meu pai, que em casa todo mundo é santista. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL